Oi pessoal, tá tudo pronto no Congresso para começar o ano legislativo. Em janeiro, deputados e senadores estavam fora de Brasília. Os servidores trabalharam, os pedreiros fizeram pequenas reformas e agora é hora de voltar a ter sessões, votações e debates. O ano legislativo começa na segunda-feira, 5 de fevereiro. Dessa vez não tem eleição da mesa, já que é o segundo ano do mandato do senador Eunício Oliveira na presidência do Senado e do Congresso. Apesar de ser a mesma gestão e as comissões não mudarem, esse vai ser um ano diferente. Nas eleições de outubro, dois terços das cadeiras do Senado vão a voto porque dois dos três senadores de cada estado terminam o mandato em fevereiro do ano que vem. Cabe a você escolher quem vai fazer leis que definem o seu futuro. Pela TV Senado você pode avaliar o mandato e a atuação de cada senador. Aliás, até pelo nosso canal no YouTube, você acompanha tudo na hora que acontece. Faça sua inscrição e fique com a gente!